Jello Beats, holla at me Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar, de você quer saber Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece o negócio de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Então esquece, janta fora é bem melhor Coração, receitou De oito em oito anos, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receitou De oito em oito anos, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor É se hoje eu ganhei alta, nem sinto mais sua falta É se hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta E aquela loucura de mudar pra Salvador Então esquece o negócio de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, janta fora é bem melhor Coração, receitou De oito em oito anos, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor É se hoje eu ganhei alta, nem sinto mais sua falta É se hoje eu ganhei alta, nem sinto mais sua falta Rancho do poço, ô rancho do poço Diferente, diferente não está Eu não me disse, sou de rebolos Diamantes, alangeia e mais desejado do Brasil Cê é o repertório ou o safadão do meu amigo Biotinho Ah, Biotinho Tchau 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 Tchau